Fala em canquisa, olha quem está no lugar, olha quem está no lugar, adeus flipa clipe. Bom dia, Cat Simulator, bom dia, Cat Simulator, bom dia, Cat Simulator, Cat Simulator. Quando eu ir eu volto com vocês, então a gente voltou, depois de um ano. Então eu moro muito, só que uma hora para ele, só que eu usei para não ir uma hora para vocês, senão não acabar os casos. E Bubu, bem, então eu conheci o meu Cat Simulator hoje. Ah, Bubu, então gente, dá para ver que o Cat Simulator é raro. Então, gente, até o próximo vídeo e tchau. Então, gente, até o próximo vídeo e tchau.